Olha gente, vida francesa tem o seu charme, mas também tem os seus deveres, viu? A gente tem que separar o lixo orgânico, o lixo que vai ser reciclado e os vidros. O lixo orgânico e o que vai ser reciclado passa o caminhão para pegar em casa, o caminhão de lixo. Mas o vidro, a gente tem que trazer até esse contêiner aqui e ir jogando, vai jogando aqui sem medo, sem medo de ser feliz. Traz e vai jogando. Eu trouxe de casa vários, a gente separa numa sacolinha e vem aqui e vai jogando, jogando, jogando. Olha, eu tenho duas latas de lixo, vamos dizer assim, né? Um contêiner, não sei o nome em português. Então esse é para orgânico, pois aí para cá tem esse então que é de reciclável. E tem o dia certo para pôr na rua, o caminhão passa para recuperar, né? Aqui a gente põe embalagens em geral, põe em garrafas plásticas, papéis e alguns metais. Olha, outro dever da vida francesa. Para vir no supermercado a gente pega essa moedinha que chama jeton e põe aqui e liberou o carrinho. A hora que eu acabar de fazer minhas compras eu volto aqui para pegar meu jeton de volta. Enfio aqui e vai liberar minha moedinha. Então isso obriga a todo mundo que usou o carrinho, trazer de volta aqui. Ninguém larga por aí não. Mas nos Estados Unidos não tinha essa história de jeton. E todo mundo levava o carrinho do mesmo jeito. Então é questão de consciência também, né? Vamos lá. Vida lá francesa, ó. Meu pai que está me visitando, foi lá buscar o lixo lá fora. O lixo reciclável. Hoje era dia de passar o lixo. Lá vem ele. Parece um esquimó. Mas deixa eu tirar esse negócio feio daqui.